Você sabe como inserir mapas de recomendação no seu display Hexagon? Meu nome é Michael, sou da equipe de pós-vendas e vou te mostrar como inserir mapas de recomendação no seu display. Então, vou mostrar para vocês aqui o procedimento no display. Você vai acessar o menu, arquivos, transferência do pendrive para o display, o pendrive já está acoplado, pendrive display, mapas de prescrição. Aqui está o arquivo, esse arquivo precisa, além da extensão shape, a extensão dbf e a extensão shx. Aqui tem a prescrição do mapa, recomendação aqui. Eu criei essa pasta com os arquivos dentro, que é o calcário. A gente renomeou aqui Buritizinho. Ok, ele vai fazer a conversão. Depende do tamanho do mapa, vai levar alguns segundos. Ok. Controle de fertilização. Aqui eu vou selecionar o meu tipo de trabalho, que seria taxa variável. Ele já vai reconhecer meu mapa do lado esquerdo. E aqui o meu atributo. Então eu consigo visualizar. Vai levar alguns segundos também. Aqui o meu mapa, com a prescrição, as dosagens. Consigo verificar a área total e a dosagem total a ser aplicada em toneladas. A área em hectares. Ok. Quando eu seleciono taxa variável, ele vai ignorar a dosagem primária e secundária. E ele vai considerar apenas tolerância de aplicação. Ou seja, isso aqui ativa um alarme. Para quando a dosagem, o total de volume no equipamento, esteja abaixo do percentual indicado, ele gera um alarme. Então, após isso, ok. Ele vai carregar o mapa. Quanto maior o mapa, mais tempo ele leva para fazer esse procedimento. Ok. Obrigado por assistir ao vídeo. E caso precise de mais informações, entre em contato com a nossa equipe de suporte através dos contatos que estão aparecendo na tela. Obrigado.